Escolhe as sementes que planta, sabe o que quer colher A sua alma vê muito além do que os olhos podem ver Você alcança tudo o que te disseram que não seria capaz Inspiração na vida é de um irmão, a diferença que você faz Só existe um planeta do tamanho do seu coração De leão Dá um abraço que eu preciso, essa luz no seu sorriso é mais que uma oração Tu entrega a todo instante, é a espada de um gigante guerreiro Só existe um planeta do tamanho do seu coração de leão Escolhe as sementes que planta, sabe o que quer colher A sua alma vê muito além do que os olhos podem ver Você alcança tudo o que te disseram que não seria capaz Inspiração na vida é de um irmão, a diferença que você faz Se você quiser encontrar uma estrela É a espada de um irmão, a diferença que você faz É a espada de um irmão, a diferença que você faz E a espada de um irmão, a diferença que você faz Todo instante é a espada de um irmão, a diferença que você faz É a espada de um irmão, a diferença que você faz É o seu coração de leão É o seu coração de leão Obrigado.